Vilgax é o principal vilão de Ben 10 e está lá desde o primeiro episódio, indo atrás do Omnitrix. E após ser derrotado algumas vezes durante a série clássica, ele retorna durante Ben 10 Força Alienígena em sua terceira temporada nos episódios A Vingança de Vilgax, mas dessa vez as coisas estão diferentes. Nos últimos tempos, Vilgax vem invadindo mundos alienígenas e desafiando o ser mais poderoso de cada um deles. Ao derrotá-los, ele não só se tornava dono do planeta, mas como também absorvia o poder do herói que lhe derrotou. Fazendo então com que Vilgax tenha absorvido pelo menos 10 poderes de 10 heróis de 10 mundos. Mas quais exatamente são esses poderes? Hoje vamos ver tudo que Vilgax é capaz de fazer para tentarmos identificar quais são todos os poderes que ele absorveu. E não apenas isso, Vilgax também começou a carregar diversos artefatos que também foram coletados durante seus ataques. Não se esqueça de se inscrever no canal, e se quiser ajudar mais ainda, clique em Seja Membro para Benefícios Exclusivos. Inicialmente vamos falar de tudo o que Vilgax era capaz de fazer antes de absorver os heróis. No caso, inicialmente sabemos que Vilgax possui capacidades físicas sobre-humanas, ou seja, uma grande força e resistência, além de grande agilidade, fazendo com que ele seja um ser bem poderoso desde o início. Sendo capaz de até mesmo sobreviver à explosão de um míssil nuclear no qual ele estava grudado. Embora seu corpo não ficou inteiro, e sabemos que Vilgax pode entrar numa câmera para se regenerar. Coisa que acontece logo no primeiro episódio da série, onde ao perseguir a nave de Chilene em busca do Omnitrix, sua cabine é destruída após sofrer um disparo, e seu corpo é novamente destruído, ficando em uma câmara de regeneração. Após sair de lá, Vilgax agora possui aprimoramentos cibernéticos, o que aumentam todas as suas capacidades. Podendo aguentar porradas, calor intenso, e até mesmo ativar os pinos de seus braços fazendo seus músculos ficarem muito mais fortes, o que causa a ele grande dor, mas o torna muito mais furioso em batalha. Também descobrimos ao final de Força Alienígena, que Vilgax podia se transformar em sua forma verdadeira. Ao estar no oceano, ele se transforma em um grande polvo, podendo utilizar seus fortes tentáculos para agarrar inimigos. Vilgax até mesmo treinava para poder sobreviver no vácuo do espaço por curtos períodos de tempo sem nenhum equipamento de segurança. E de acordo com o Dan Caroleal, ele também possui uma capacidade de comunicação através de seu DNA. Isso é um pouco confuso, mas eu vou tentar explicar. O Dan Caroleal diz que o material genético de Vilgax estava no Omnitrix, mas foi removido eventualmente. E assim como os polvos crescem de novo seus membros ao serem cortados, Vilgax poderia falar através de seu DNA. E é assim que ele se comunica com o Rojo e com o Ultra T no episódio A Aliança. E então, ao reaparecer em bem 10 Força Alienígena, Vilgax não possuía mais os pinos em seus braços, porém manteve sua grande força e resistência, embora não possuísse mais os pinos para se aprimorar ainda mais. Em relação a sua força, vemos ele conseguir facilmente derrotar Ultimus e Mene, e até mesmo derrubar o Enormossauro com um único soco, inclusive criando uma grande cratera no chão. Sua resistência permitiu com que ele aguentasse lasers do cromático e se recuperar em instantes da explosão do Omnitrix ao final da temporada. Ao lutar contra o fogo fato, Vilgax demonstrou ser a prova de fogo, até mesmo quando ele demonstra passar facilmente pela atmosfera terrestre. E é claro que ele pode fazer isso graças a sua adquirida habilidade de voo. Ben faz até um comentário sobre essa habilidade no episódio Segredo do Cromático, onde ele diz que voar não é vantagem se todo mundo voa. Nesse mesmo episódio, Ben diz que Vilgax possui super audição, com ele conseguindo ouvir Ben espirrar a meio quilômetro de distância. Vilgax também possui um sopro tão poderoso que é capaz de criar ventos tão rápidos quanto ciclones. E por fim, em relação a poderes que ele demonstrou até esse ponto, ele também pode disparar um raio vermelho de seu olho. Raio esse capaz de realizar curvas drásticas para perseguir seu alvo. Esse raio também é super rápido capaz de acompanhar a Ellen e acertá-la. E também vimos ele sendo capazes de queimar Ectonuritas. E aproveitando que terminamos em relação aos poderes, se estiver gostando do vídeo, não esquece de deixar um like que ajuda bastante. E também comenta aí a sua opinião sobre os poderes que o Vilgax absorveu, e também sobre os equipamentos que vamos falar a seguir. Vamos agora falar dos equipamentos que Vilgax demonstra utilizar durante esse período. O primeiro deles é o raio de rubi de roleal. Esse é um dispositivo que fica no pulso direito de Vilgax. E ele dispara um raio vermelho bem poderoso, que foi capaz de enfraquecer o últimos com um único disparo. E de acordo com o Vilgax, o último ser capaz de sobreviver ao tiro é incomum. O que sugere que provavelmente a maioria dos outros oponentes foram completamente derrotados com um único ataque. O nome desse equipamento vem do sobrenome de Duncan Roleal, que citei anteriormente aqui no vídeo. O segundo equipamento é o escudo de Seagull. Esse equipamento fica na manopla que Vilgax veste em sua mão esquerda, sendo uma gema amarela. Ela é capaz de projetar um escudo bem poderoso, sendo ele de forma hexagonal, ou uma esfera que cobre Vilgax de todas as direções. A única coisa que demonstrou poder quebrar esse escudo, foram os disparos de cristal explosivos do diamante em sua batalha contra Vilgax. Em contrapartida, o escudo aguentou os socos de últimos, os disparos de neurochoque do Arraia Jato, e até múltiplas armas de uma nave espacial, que ele também foi capaz de atravessar no meio utilizando também o escudo. A manopla também demonstrou a capacidade de segurar seres intangíveis, como necrofrigianos ou ectonuritas, e até mesmo eletrocutá-los. O nome desse equipamento vem de Steven T. Seagull, mais um dos membros da Man of Action. Vilgax também possuía uma espada, embora ela não possua nenhum nome especial e seja conhecida como espada do Vilgax apenas. No entanto, nos roteiros, ela era chamada de uma espada flamejante. Vemos que ela possuía algumas habilidades curiosas, como poder projetar raios de energia e se cobrir em chamas. Ela também demonstrou a capacidade de se cobrir em cristais, que foram capazes de refratar os raios de energia do Cromático, o que foi crucial para que Vilgax pudesse derrotá-lo, com a espada até mesmo conseguindo despedaçar o corpo do Cromático em um único golpe. Além disso, Vilgax também possui uma arma laser em seu coldre, embora ele nunca tenha utilizado. E isso finaliza todos os equipamentos que Vilgax demonstra possuir durante essa época. Curiosamente, ao final da série, Vilgax perde todos esses equipamentos ao se transformar em sua forma verdadeira. E ao final de supremacia alienígena, ao ser derrotado por Ben após ter absorvido o poder de Diagon, ele misteriosamente recupera todos os equipamentos. Provavelmente, graças ao Ben que quis restaurá-lo à sua forma anterior, e provavelmente o que ele se lembrava era de Vilgax com os equipamentos, e por isso eles retornaram. Porém, o Ben ao menos removeu os poderes que ele absorveu dos heróis de 10 mundos. Os equipamentos são tirados dele ao ser preso após isso. Obrigado. Obrigado.